Fala meus queridos, eu sou a Polly e bom galera, no vídeo de hoje eu vou reagir ao álbum Decretos Reais da Marília Mendonça que foi lançado hoje e em específico ao vídeo Te Amo Demais. Gente, sim, vou reagir. Eu não sei qual vai ser a minha reação, na verdade, eu acho que eu já sei sim. Já não tô aguentando falar muito, mas vamos lá gente, porque não tem como ter uma reação diferente da que eu imagino que eu vou ter. Mas é isso, já tô aqui ó, já tô chorando, mas vamos. Calma, deixa eu só trocar a lente aqui. Vamos lá. Ah não, peraí. Nossa, eu sei que é o dia. Já sei que não esquece. É meio que uma releitura assim que se fala. Não tem como é a gente diferente, velho. Não tem como é a gente diferente, velho. Só sei que eu te amo demais As noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo Cara, não tem como, velho. Garota Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu falei esses dias Eu não lembrava Eu escuto a música dela direto, é normal Eu não conseguia lembrar que ela tinha falecido Parece tão Tão real ainda Que ela tá ali ó, do outro lado Gravou a música dela um pouco É tão, é muito louco Eu preciso entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Mas nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Mas nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Perfeitinha Oh, maravilha Que louco, velho Te amo Te amo Te amo Então, eu te amo Então, basicamente é isso Maravilhou demais E obrigado por ter assistido até aqui Beijos E até o próximo vídeo Falou e tchau 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 Tchau